Oi pessoal, aqui é o Literatura Oral, podcast de leitura comentada. Eu sou Sabrina Siqueira, sejam bem-vindos. Eu estou lendo as partes mais importantes do romance que abre o período realista em Portugal, O Crime do Padre Amaro, deessa de Queiroz, publicado em 1875. Antes da gente começar, te inscreve no canal e deixa teu like. Na leitura do último episódio, Amaro e Amélia encontram uma desculpa para se encontrar. Ela diz que vai ensinar Totó, a filha do cineiro, a ler. Aí ela entra pela porta da frente, na casa do cineiro, e Amaro entra pelos fundos, já que a casa tem comunicação com a igreja. Quem pensou nesse arranjo foi a Dionísia, que está trabalhando para o padre como criada. Amaro já não tem mais culpa nenhuma em viver o namoro. Diz para si mesmo que o importante é o padre administrar corretamente os sacramentos, que não faz mal para as pessoas se o padre que está dizendo a missa é pecador. E que basta esse padre se arrepender antes de morrer e está tudo certo, está tudo perdoado. Ele não percebe, mas nem esse discurso do padre Amaro está contida a ruína da organização do catolicismo, tal como era no romance. Com uma longa hierarquia do clero, muitas igrejas, muitos compromissos dos devotos para com a religião. Porque se é só a pessoa se arrepender de tudo que pecou antes de morrer, não tem por que viver indo em missa e se confessando. Essa é uma ironia do romance. Que o próprio padre, para justificar a forma como quer viver, engendra o pensamento de maneira a dispensar a rotina religiosa. Amaro e Amélia têm algumas características em comum. Os dois se entregam à vida religiosa não por vocação genuína, mas por falta de perspectiva. E os dois passam por um processo de corrupção e de degeneração. Amaro pela forma como era tratado na casa da marquesa. E Amélia pelo ambiente em casa, com a mãe sendo amante e sustentada por padres. Em certo sentido, os dois são vítimas do grande mal que acomete a sociedade portuguesa descrita por Queiroz, o catolicismo corrupto. Tanto Amaro quanto Amélia, que aliás combinam até nos nomes, tanto ele quanto ela são vítimas de uma condicionante social, mas também de suas próprias perversões. Amaro poderia largar o sacerdócio e tentar uma vida mais simples para viver o amor com Amélia. Amélia podia tentar esquecer o padre e buscar uma outra coisa da vida, afinal, ela é uma menina estudada, de alguma posição social. Ainda que não casasse com João Eduardo, ela poderia dar outro rumo aos seus desejos. Mas os dois se deixam levar. Ao mesmo tempo, como Amaro e Amélia escolhem não agir contra seus impulsos, não ir contra o que o meio lhes oferecia, eles reforçam as características da sociedade beata, conservadora e hipócrita. Eles são, ao mesmo tempo, vítimas e parte do que conserva os valores dessa sociedade. Então, eu parei no ponto em que eles estão se encontrando na casa do cineiro e, por enquanto, só quem sabe disso é a Totó e o cineiro, né? Vamos à leitura? Tchau. 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 Capítulo 17 Foi aquele o período mais feliz da vida de Amaro. Dona Josefa Dias arranjara-lhe muito barata uma cozinheira excelente e que se chamava Escolástica. Na Rua da Misericórdia tinha a sua corte, admiradora e devota. Cada semana, uma ou duas vezes, vinha aquela hora deliciosa e celeste na casa do tio Esguelhas. Mas o que o encantava era que nem as velhas, nem os padres, ninguém da sacristia suspeitava os seus rendezvous com Amélia. Aquelas visitas a Totó tinham entrado nos costumes da casa, chamavam-lhe as devoções da pequena e não a interrogavam com particularidades, pelo princípio beato que as devoções são um segredo que se tem com Nosso Senhor. Só às vezes, alguma das senhoras perguntava a Amélia como ia a doente. Ela assegurava que estava muito mudada, que começaram a abrir os olhos à lei de Deus, então, muito discretamente, falavam de coisas diferentes. Havia apenas o plano vago de irem um dia, mais tarde, quando a Totó soubesse bem o seu tecismo e pela eficácia da oração se tivesse tornado boa, admirar em Romaria a obra santa de Amélia e a humilhação do inimigo. Amélia mesmo, perante essa confiança tão larga na sua virtude, propuseram um dia a Amaro, como muito hábil, dizer às amigas que o senhor Paroco, às vezes, vinha assistir à prática piedosa que ela fazia a Totó. Assim, se alguém te surpreendesse a entrar para a casa do tio Esguelhas, já não havia suspeitas. — Não me parece necessário — disse ele. — Deus está conosco, filha, é claro. Não queiramos intrometernos nos seus planos. Ele vê mais longe que nós. Ela concordou logo, como em tudo que saía dos seus lábios. Desde a primeira manhã, na casa do tio Esguelhas, ela abandonara-se-lhe absolutamente, toda inteira, corpo, alma, vontade e sentimento. Não havia na sua pele um cabelinho. Não corria no seu cérebro uma ideia, a mais pequenina, que não pertencesse ao senhor Paroco. Aquela possessão de todo o seu ser não a invadira gradualmente. Fora completa, no momento que os seus fortes braços se tinham fechado sobre ela. Parecia que os beijos dele lhe tinham sorvido, esgotado a alma. Agora era como uma dependência inerte da sua pessoa, e não lhe ocultava. Gozava em se humilhar, oferecer-se sempre, sentir-se toda dele, toda escrava. Queria que ele pensasse por ela e vivesse por ela. Descarregara-se nele, com satisfação, daquele fardo da responsabilidade que sempre lhe pesara na vida. Os seus juízos, agora, vinham-lhe formados do cérebro do Paroco. Amaro gozava prodigiosamente essa dominação. Ela desforrava-o de todo um passado de dependências. A casa do tio, o seminário, a sala branca do senhor Conde de Ribamar, a sua existência de padre, era uma curvatura humilde que lhe fatigava a alma. E agora, enfim, tinha ali aos seus pés aquele corpo, aquela alma, aquele ser vivo, sobre quem reinava com despotismo. Se passava os seus dias por profissão, louvando, adorando e incensando o Deus, era ele também agora o Deus, uma criatura que o temia e lhe dava uma devoção pontual. — Tu podias chegar à papa. — Desta massa se fazem, respondeu ele com seriedade. Ela acreditava, ou com receio, todavia, que as altas dignidades o afastassem dela, o levassem para longe de leiria. Aquela paixão, em que estava abismada e que a saturava, tornara estúpida e obtusa a tudo o que não respeitava o senhor Paroco ou ao seu amor. Amaro, de resto, não lhe consentia interesses, curiosidades alheias à sua pessoa. Proibia-lhe até que leiasse romances e poesias. Para que se havia de fazer doutora? Que lhe importava o que ia no mundo? Um dia que ela falara com algum apetite de um baile que iam dar os vias claras, ofendeu-se como de uma traição. Fez-lhe em casa do tio Esguelhas acusações tremendas. Era uma vaidosa, uma perdida, uma filha de Satanás. — Mas mato-te, percebes? — Mato-te! exclamou agarrando-lhe os pulsos, fulminando-a com o olhar aceso. Tinha um medo que o pungia de haver subtraísse ao seu império. Perder-lhe a adoração muda e absoluta. Pensava, às vezes, que ela se fatigaria com o tempo de um homem que não lhe satisfazia as vaidades e os gostos de mulher, sempre metido na sua batina negra, com a cara rapada e a coroa aberta. Imaginava que as gravatas de cores, os bigodes bem torcidos, um cavalo que trota, um uniforme de lanceiros, exercem sobre as mulheres uma fascinação decisiva. — E se a ouvia falar de algum oficial do destacamento, de algum cavaleiro da cidade, eram ciúmes desabridos. — Gostas dele, hein? É pelos trapos, é pelo bigode. Viera, assim, a ter um ódio a todo mundo secular que a poderia atrair, arrastar para fora da sombra da sua batina. Impedia-lhe, com pretextos complicados, toda a comunicação com a cidade. Convenceu mesmo a mãe de que a não deixasse ir só à arcada e às lojas, e não cessava de lhe representar os homens como monstros de impiedade, cobertos de pecados como de uma crosta, estúpidos e falsos, votados ao inferno. Contava-lhe horrores de quase todos os rapazes de leiria. Ela perguntava-lhe aterrada, mas curiosa. — Como sabes tu? — Não te posso dizer, respondia com uma reticência, indicando que lhe fechava os lábios o segredo da confissão. E, ao mesmo tempo, martelava-lhe os ouvidos com a glorificação do sacerdócio. O padre era superior aos anjos e aos serafins, porque a eles não fora dado, como ao padre, o poder maravilhoso de perdoar os pecados. Mesmo a Virgem Maria, tinha ela um poder maior que ele, padre Amaro? Não. Este era o poder divino do padre, esta familiaridade com Deus. Tanto ou mais que a influência da sua voz, que a faziam crer na promessa que ele lhe repetia sempre, que ser amada por um padre, chamaria sobre ela o interesse, a amizade de Deus, que depois de morta, dois anjos viriam tomá-la pela mão para acompanhar e desfazer todas as dúvidas que pudesse ter São Pedro. Engordara com efeito, fizera-se preguiçosa. Passava os seus dias esperando as oito horas em que ele aparecia regularmente com o cônigo. Mas os serões agora pesavam-lhe. Tudo lhe parecia intolerável no mundo, exceto estar só com ele. Capítulo 18 Uma circunstância inesperada veio estragar aquelas manhãs em casa do cineiro. Foi a extravagância da Totó. Como disse o padre Amaro, a rapariga saía-lhes um monstro. Tinha agora, por Amélia, uma aversão desabrida. Apenas ela se aproximava da cama, atirava a cabeça para debaixo dos cobertores. Amaro quis repreender a Totó, fazer-lhe sentir, em palavras tremendas, a sua ingratidão demoníaca para com a menina Amélia, que vinha entretê-la, ensiná-la a conversar com nosso senhor. Mas a paralítica rompeu num choro histérico. Depois, de repente, ficou imóvel, irta, esbugalhando os olhos em alvo. Com uma escuma branca na boca, foi um grande susto. Inundaram-lhe a cama de água. Amaro, por prudência, recitou os exorcismos. E Amélia, desde então, resolveu deixar a fera em paz. Não tentou mais ensiná-lhe o alfabeto, nem orações à Santa Ana. Mas, por escrúpulo, iam sempre, ao entrar, vê-la um instante. Não passavam da porta da alcova. Perguntavam-lhe do alto como ia. Nunca respondia. E eles retiravam-se logo, aterrados com aqueles olhos selvagens e brilhantes que os devoravam, indo de um a outro, percorrendo-lhes o corpo, fixando-se com uma faiscação metálica nos vestidos de Amélia e na batina do padre, como para lhe adivinhar o que estava por baixo. Enfim, Amaro achou o meio de escaparem a maldita rapariga. Era entrar em ambos pela sacristia. Tinham apenas a atravessar a cozinha para subir a escada. E a posição da cama da Totó, na alcova, não lhe permitia vê-los, quando eles cautelosamente passassem pé ante pé. Era fácil, de resto, porque a hora do rendezvous, entre as onze e o meio-dia, nos dias da semana, a sacristia estava deserta. Mas sucedia que quando eles entravam em pontas de pés e mordendo a respiração, os seus passos, por mais sutis, faziam ranger os velhos degraus da escada. E então a voz da Totó saía da alcova, uma voz rouca e áspera, berrando. Passa fora, cão! Passa fora, cão! Amaro tinha um desejo furioso de estrangular a paralítica. E a criatura o ivava de dentro. Lá vão os cães! Lá vão os cães! Eles refugiavam-se no quarto, aferrulhando-se por dentro, mas aquela voz de um desolamento lúgubre, que lhes parecia vir dos infernos, chegava-lhes ainda, perseguia-os. Estão a pegar-se os cães! Estão a pegar-se os cães! Amélia caía sobre o catre, quase desmaiada de terror, jurava não voltar àquela casa maldita. Mas que diabo queres tu? Dizia-lhe o padre furioso. Onde nos havemos de ver, então? Queres que nos deitemos nos bancos da sacristia? — Mas que lhe fiz eu? Que lhe fiz eu? — exclamava Amélia, apertando as mãos. — Nada! É doida! E o pobre tio Esguelhas tem tido um desgosto. Enfim, que queres que lhe faça? Ela não respondia, mas em casa, quando se ia aproximando o dia do rendezvous, começava a tremer a ideia daquela voz que lhe atrovoava sempre nos ouvidos e que sentia em sonhos. E este terror ia despertando lentamente do adormecimento de todo o ser em que caíra nos braços do pároco. Interrogava-se agora. Não andaria cometendo um pecado irremissível? As afirmações de Amaro, assegurando-lhe o perdão do Senhor, já não a tranquilizavam. Ajoelhava, então, aos pés da cama, arremessava orações sem fim para Nossa Senhora das Dores. No dia seguinte de manhã, a Santa Joaneira, que estava na sala de jantar, sentindo o Senhor Cônego subir soprando forte, veio encontrá-lo à escada e fechou-se com ele na saleta. Queria contar-lhe a aflição que tivera de madrugada. A Amélia acordara, de repente, aos gritos. Que Nossa Senhora lhe estava a pousar o pé no pescoço, que sufocava, que a Totó queimava por detrás e que as labaredas do inferno subiam mais alto que as torres da Sé. Enfim, um horror. Viera encontrá-la em camisa, correr pelo quarto como doida. Daí, a pouco, caíra para o lado com um ataque de nervos. Toda a casa estivera em alvoroço. A pobre pequena lá estava de cama e, em toda manhã, apenas tocara numa colher de caldo. — Pesadelos! — disse o Cônego. — Indigestão! — Ai, Senhor Cônego, não! — exclamou a Santa Joaneira. — É outra coisa. São aquelas desgraçadas visitas à filha do cineiro. E então desabafou com a infusão labial de quem abre os jiques a um descontentamento acumulado. Nunca quisera dizer nada, porque, enfim, reconhecia que era uma grande obra de caridade. Mas, desde que aquilo começara, a rapariga parecia transtornada. — Enfim, queria que uma pessoa de juízo, de experiência, fosse examinar a Totó. — Numa palavra — disse o Cônego, que escutara de olhos cerrados aquela verbosidade repassada de Lamúria. — O que a senhora quer é que eu vá ver a paralítica e saber a justa o que se passa. — Amanhã, que a Totó está só — lembrou logo a Santa Joaneira. Mas o Cônego preferia que Amélia estivesse presente. Podia, assim, ver como as duas se davam, se havia influência de um espírito maligno. Fiel à sua promessa, daí a dias, na manhã em que fora prevenido que Amélia ia a Totó, arrastou-se contrariado para a botica do Carlos e instalou-se, com um olho no popular e outro na porta, à espera que a rapariga atravessasse. E o Cônego ia serrando as pálpebras, já tomado da quebreira naquele repouso calado do meio-dia próximo, quando entrou na botica um eclesiástico. — Ô, Abade Ferrão, você pela cidade! — exclamou o Cônego Dias, despertando do seu quebranto. — Defugida, colega, defugida! — disse o outro, colocando cuidadosamente sobre uma cadeira dois grossos volumes que trazia, amarrados num barbante. Informou-se logo com bondade se o amigo Dias estava ali de visita ou, infelizmente, por motivo de doença. — Não, estou aqui à espera. — Uma embaixada de truza, amigo Ferrão. — Vou ver uma endemoniada. — Ah! — fez o Abade. — Todo sério a ideia daquela responsabilidade. — Quer você vir comigo, Abade? É aqui perto. O Abade desculpou-se polidamente. O Cônego insistiu. Era um instante e o caso parecia curioso. O Abade, então, confessou ao caro colega que eram coisas que não gostava de examinar. Mas o Cônego, que vigiava a porta, brandiu subitamente o guarda-sol. Era a Amélia que passava. Parou logo, contrariada daquele encontro que a ia ainda retardar mais. E já o Sr. Paroco devia estar desesperado. Tinha preparado uma história hábil para justificar a sua visita paralítica. Mas, durante a sua conversação com o Abade, ela escapara-lhe, como tudo o que deixava um momento nos reservatórios da memória. E foi sem transição que disse simplesmente a Amélia. — Vamos lá. Também quero ir ver essa totó. Amélia ficou petrificada. E o Sr. Paroco, naturalmente, já lá estava. Mas a sua madrinha, Nossa Senhora das Dores, que ela invocou logo naquela aflição, não a deixou enliada no embaraço. E o Cônego, que caminhava ao lado dela, ficou surpreendido, ouvindo-lhe dizer com um risinho. — Viva! Hoje é dia das visitas à Totó. O Sr. Paroco disse-me que também talvez hoje aparecesse por lá. Talvez lá esteja até. — Ah, o amigo Paroco também? — Está bom. Está bom. Faremos uma consulta à Totó. Amélia, então, contente de sua malícia, tagarelou sobre a Totó. O Sr. Cônego ia ver. Era uma criatura incompreensível. Ultimamente, ela não tinha querido contar em casa, mas a Totó tomara-lhe birra e dizia coisas. Tinha um modo de falar de cães e de animais, de arrepiar. Ah, era um encargo que já lhe pesava. E a rapariga não lhe escutava as lições, nem as orações, nem os conselhos. Era uma fera. — O cheiro é desagradável, rosnou o Cônego entrando. — O que queria? A rapariga era uma porca. O pai, esse, um desleixado também. — É aqui, Sr. Cônego — disse, abrindo a porta da alcova, que agora, em obediência às ordens do Sr. Paroco, o tio Esguelhas deixava sempre fechada. Encontraram a Totó meio erguida sobre a cama, com a face acesa numa curiosidade, aquela voz do Cônego que não conhecia. — Ora, viva lá, Sra. Totó — disse ele da porta, sem se aproximar. — Vá, cumprimenta o Sr. Cônego — disse Amélia, começando logo com uma caridade desacostumada a compor a roupa da cama, a arrumar a alcova. — Diz-lhe como estás? Não te faças a moada. Mas a Totó permaneceu tão muda como a imagem de São Bento, que tinha a cabeceira, examinando muito aquele sacerdote tão gordo, tão grisalho, tão diferente do Sr. Paroco. E os seus olhos, mais brilhantes todos os dias, à medida que se lhe cavavam as faces, iam, como de costume, do homem para Amélia, numa ansiedade de perceber por que o trazia a ela ali, aquele velho obeso, e se ia também subir com ele para o quarto. Amélia agora tremia. Se o Sr. Paroco entrasse e ali, diante do Cônego, a Totó, tomada do seu frenesi, rompesse aos gritos, tratando-os de cães, com o pretexto de dar uma arrumadela, foi à cozinha vigiar o pátio. Faria um sinal da janela apenas Amaro aparecesse. E o Cônego, só na alcova da Totó, preparando-se para começar as suas observações, ia perguntar-lhe quantas eram as pessoas da Santíssima Trindade, quando ela, adiantando a face, lhe disse numa voz sutil como um sopro. E o outro? O Cônego não compreendeu que falasse alto, que era? O outro, o que vem com ela? O Cônego chegou-se com a orelha dilatada de curiosidade. Que outro? O bonito? O que vai com ela para o quarto? O que a belisca? Mas Amélia entrava e a paralítica calou-se logo. Então, Senhor Cônego, o que lhe parece cã minha doente? Perguntou Amélia. Ele respondeu sem a olhar. Sim, senhor, muito bem. Vai bem. É esquisita. Pois é, é andar, é andar. Adeus. Saiu, resmungando que tinha negócios, e voltou imediatamente à botica. Um copo de água, exclamou, caindo em cheio sobre a cadeira. O Carlos apressou-se, oferecendo flor de laranjeira, perguntando se sua excelência estava incomodado. Cansadote, disse. Batia uma hora na torre quando o Cônego, que vigiava a praça pelo canto do olho, vendo passar Amélia, arremessou o jornal, saiu da botica sem dizer uma palavra, e estugou seu passo de obeso para a casa do tio Esguelhas. A Totó estremeceu de medo ao ver de novo aquela figura bojuda aparecer à porta da alcova. Mas o Cônego riu-se para ela, chamou-lhe Totózinha, prometeu-lhe um pinto para bolos. Ora, vamos nós agora conversar, amiguinha. Essa é que é a pernita doente, hein? Coitadita. Deixa que te há de curar. Hei de pedir a Deus. Fica por minha conta. Ela fazia-se hora toda branca, hora toda vermelha, olhando aqui e além, inquieta, na perturbação que lhe dava aquele homem a sós com ela, tão perto que lhe sentia o hálito forte. Então, ouve cá, disse ele, chegando-se mais para ela, fazendo ranger o catre com o seu peso. Ouve cá, quem é o outro? Quem é que vem com a Amélia? Ela respondeu logo, atirando as palavras num fôlego. É o bonito, é o magro. Vem ambos, sobem para o quarto, fecham-se por dentro, são como cães. Os olhos do cônigo injetaram-se para fora das órbitas. Mas quem é ele? Como se chama? O teu pai que te disse? É o outro? É o Parco? O Amaro? Fez ela impaciente. E vão para o quarto, hein? Lá para cima? E tu que ouves? Tu que ouves? Diz tudo, pequena, diz tudo. A paralítica, então, contou com um furor que dava tons sibilantes à sua voz etísica, como ambos entravam e a vinham ver, e se roçavam um pelo outro e abalavam para o quarto em cima, e estavam lá uma hora fechados. Mas o cônigo, com uma curiosidade lúbrica que lhe punha uma chama nos olhos mortiços, queria saber os detalhes torpes. E ouve lá, totózinha, tu que ouves? Ouves ranger a cama? Ela respondeu com a cabeça afirmativamente, toda pálida, os dentes cerrados. E olha, totózinha, já os viste beijarem-se, abraçarem-se? Anda, diz, diz que te dou dois pintos. Ela não descerrava os lábios e a sua face, transtornada, parecia o cônigo selvagem. Tu embirras com ela, não é verdade? Ela fez que sim, numa afirmação feroz de cabeça. E viste os beliscarem-se? São como cães, soltou ela por entre os dentes. O cônigo, então, endireitou-se, bufou outra vez. Bem, disse, erguendo-se, adeus, pequena, agasalha-te. Saiu, e ao fechar com força a porta, exclamou alto, isto é a infâmia das infâmias, eu mato, eu perco-me. Esteve um momento considerando e partiu para a rua das Sousas, de guarda-sol em Riste, apressando a sua obesidade com a face apoplética de furor. No largo da Sé, porém, parou a refletir ainda e, rodando sobre os tacões, entrou na igreja. E é tão levado que, esquecendo um hábito de quarenta anos, não dobrou o joelho ao Santíssimo e arremessou-se para a sacristia, justamente quando o padre Amaro saía. O aspecto descomposto do cônigo assombrou. Que é isso, padre mestre? O que é? exclamou o cônigo de golpe. É a maroteira das maroteiras, é a sua infâmia. E emudeceu, sufocado de cólera. Amaro, que se fizera muito pálido, balbuciou. O que está você a dizer, padre mestre? O cônigo tomara fôlego. Não há, padre mestre. O senhor desencaminhou a rapariga. Isso é que é uma canalice mestra. O padre Amaro, então, franziu a testa como descontente de um grassejo. Que rapariga? O senhor está a brincar? Sorriu mesmo, afetando segurança, e os seus beiços brancos tremiam. Homem, eu vi, berrou o cônigo. O pároco, subitamente aterrado, recuou. Viu? Imaginara no relance uma traição, o cônigo escondido num recanto da casa do tio Esguelhas. Não vi, mas é como se visse, continuou o cônigo num tom tremendo. Sei tudo. Disse-mo a Totó, fecham-se no quarto horas e horas, até se ouve embaixo ranger a cama. É uma ignomínia. O pároco, vendo-se pilhado, teve, como um animal acossado e entalado a um canto, uma resistência de desespero. Diga-me uma coisa, o que é que o senhor tem com isso? O cônigo pulou. O que tenho? O que tenho? Pois o senhor ainda me fala nesse tom. O que tenho é que vou daqui imediatamente dar parte de tudo ao senhor vigário-geral. O padre Amaro, lívido, foi para ele com o ponho fechado. Ah, seu maroto! Que é lá, que é lá! exclamou o cônigo de guarda-sol erguido. Você quer me pôr as mãos? O padre Amaro conteve-se, passou a mão sobre a testa em suor, com os olhos cerrados, e depois deu um momento, falando com uma serenidade forçada. Ouça lá, senhor cônigo Dias. Olhe que eu vi o ao senhor uma vez na cama com a santa joaneira. Mente! rugiu o cônigo. Vi, 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 afirmou o outro com furor. Uma noite, ao entrar em casa, o senhor estava em mangas de camisa, ela tinha serguido, estava a apertar o colete. Até o senhor perguntou quem está aí. Vi como estou a vê-lo agora. O senhor a dizer uma palavra, e eu a provar-lhe que o senhor vive há dez anos amigado com a santa joaneira, a face de todo o clero. Ora, aí tem. O cônigo, já antes esfalfado dos excessos do seu furor, ficou agora aquelas palavras como um boi atordoado. Só pôde dizer daí a pouco, muito murcho, que traste você me sai. O padre Amaro, então, quase tranquilo, certo do silêncio do cônigo, disse com bonomia, traste por quê? Diga-me lá, traste por quê? Temos ambos culpa no cartório, eis aí está. E se me vem agora com coisas de moral, isso faz-me rir. A moral é para a escola e para o sermão. Cá na vida, eu faço isto, o senhor faz aquilo, os outros fazem o que podem. O padre-mestre que já tem idade agarra-se à velha. Eu que sou novo, arranjo-me com a pequena. É triste, mas que quer? É a natureza que manda, somos homens, e como sacerdotes, para a honra da classe, o que temos é fazer costas. O cônigo escutava-o bamboleando a cabeça na aceitação muda daquelas verdades. Tinha se deixado cair numa cadeira, a descansar de tanta cólera inútil e erguendo os olhos para Amaro. Mas você, homem, no começo da carreira? E você, padre-mestre, no fim da carreira? Então riram ambos. Imediatamente, cada um declarou retirar as palavras ofensivas que tinham dito e apertaram-se gravemente a mão. Depois conversaram. O cônigo, o que o tinha enfurecido, era ser lá com a pequena da casa. Se fosse com outra, até estimava. Mas a Améliazinha, se a pobre mãe viesse a saber, estourava de desgosto. Mas a mãe escusa de saber, exclamou Amaro. Isso é entre nós, padre-mestre. Isto é segredo de morte. Nem a mãe sabe de nada, nem eu mesmo digo à pequena o que se passou hoje entre nós. As coisas ficam como estavam e o mundo continua a rolar. Mas você, padre-mestre, tenha cuidado. Nenhuma palavra santa joaneira que não haja agora traição. O cônigo, com a mão sobre o peito, deu gravemente a sua palavra de honra de cavalheiro e de sacerdote, que aquele segredo ficava para sempre sepultado no seu coração. Então apertaram ainda uma outra vez afetuosamente a mão. Homem, disse o cônigo sentenciosamente, é o que a gente leva de melhor deste mundo. É verdade, padre-mestre, é verdade. É o que a gente leva de melhor deste mundo. Desde esse dia, Amaro gozou uma completa tranquilidade de alma. Até aí incomodava-o por vezes a ideia de que correspondera ingratamente a confiança, aos carinhos que lhe tinham prodigalizado na Rua da Misericórdia. Mas a tácita aprovação do cônigo viera tirar-lhe, como ele dizia, aquele espinho da consciência. Porque, enfim, o chefe de família, o cavaleiro respeitável, o cabeça, era o cônigo. A santa joaneira era apenas uma concumbina. E Amaro mesmo, às vezes, agora, em Tonegalhofa, tratava o Díazê seu caro sogro. Outra circunstância viera a alegrá-lo. A Totó adoecera de repente. O dia seguinte ao da visita do cônigo, passara-o soltando golfadas de sangue. O doutor Cardoso, chamado à pressa, falara de tísica galopante. Questão de semanas, caso decidido. As manhãs na casa do tio Esguelhas eram agora tranquilas. Amélia e o Paroco já não entravam em pontas de pés, tentando esgueirar-se para o prazer. Despercebidos da Totó batiam com as portas, pauravam forte, certos que a Totó estava bem prostrada de febre sob os lençóis úmidos dos suores constantes. Mas Amélia, por escrúpulo, não deixava de rezar todas as noites uma salve rainha pelas melhoras da Totó. Às vezes, mesmo, ao despir-se no quarto do cineiro, parava de repente e fazendo um rostinho triste. Ai, filho, até me parece pecado nós aqui a gozarmos e a pobre pequena lá embaixo a lutar com a morte. Amaro encolhia os ombros, que lhe haviam eles de fazer se era a vontade de Deus. E Amélia, resignando-se à vontade de Deus em tudo, ia deixando cair as saias. com efeito, as amigas da mãe estranhavam-na. A mãe, vendo-a sempre tão pálida, pensara em chamar o doutor Gouveia. É o que diz sempre o senhor doutor Gouveia, observava a mãe ao cônego. É uma rapariga que necessita casar. O cônego pigarreava grosso. Não lhe falta nada, resmungava. Tem tudo o que precisa, tem demais ao que parece. Nos dias em que sabia que ela fora ver a Totó, não se fartava de a estudar, cocando-a do fundo da poltrona com um olho pesado e lúbrico. Prodigalizava-lhe. Agora, as familiaridades paternais. Nunca a encontrava na escada sem a deter, com coceguinhas aqui e ali, palmadinhas na face, muito prolongadas, que iria em casa repetidas vezes pela manhã. E enquanto Amélia paurava com Dona Josefa, o cônego não cessava derrondar em torno dela, arrastando as chinelas com um ar de velho galo. E eram entre Amélia e a mãe conversa sem fim sobre essa amizade do senhor cônego, que de certo lhe deixaria um bom dote. Seu maga anão tem dedo, dizia sempre o cônego quando estava só com Amaro, arregalando os olhos redondos. Aquilo é um bocado de rei. Amaro entufava-se. Não é mal bocado, padre mestre, é um bom bocado. Era este um dos grandes gozos de Amaro ouvir gabar aos colegas a beleza de Amélia, que era chamada entre o clero a flor das devotas. Todos lhe invejavam aquela confessada, por isso insistia muito com ela em que se a já notasse aos domingos à missa, zangara-se mesmo ultimamente, de haver quase sempre entrouxada no vestido de merino escuro que lhe dava um ar de velha penitente. Mas Amélia agora já não tinha aquela necessidade amorosa de contentar em tudo o senhor Paroco. Acordara quase inteiramente daquele adormecimento estúpido da alma e do corpo em que a lançara o primeiro abraço de Amaro. Vinha-lhe aparecendo distintamente a consciência pungente da sua culpa. Naqueles negrumes de um espírito beato e escravo fazia-se um amanhecimento de razão. O que era ela no fim a concubina do senhor Paroco? E esta ideia posta assim descarnadamente parecia-lhe terrível. Não que lamentasse a sua virgindade a sua honra o seu bom nome perdido sacrificaria mais ainda por ele pelos delírios que ele lhe dava. Mas havia alguma coisa pior a temer que as reprovações do mundo eram as vinganças de nosso senhor. Era da perda possível do paraíso que ela gemia abaixo ou de mais medonho ainda de algum castigo de Deus. Não das punições transcendentes que acabruiam a alma além da tumba mas os tormentos que vem durante a vida que a feririam na sua saúde no seu bem-estar e no seu corpo. Eram vagos medos de doenças de lepras de paralisia ou de pobrezas de dias de fome. Arrefecia de medo agora a ideia de que Deus em castigo dela se deitar na cama com o padre lhe mandasse um mal que a desfigurasse ou a reduzisse a pedir esmola pelas vielas essas ideias não a deixavam. Cessaria as suas relações com Amaro se o ousasse mas receava quase tanto a sua cólera como a de Deus. que seria dela se tivesse contra si Nossa Senhora e o Senhor Paroco além disso amava-o. Depois vinham perguntas singulares que o desesperavam repetidas agora todos os dias se tinha dito a missa com fervor se tinha lido o breviário se tinha feito a oração mental sabes tu que mais disse ele furioso tu pensas que eu sou ainda seminarista e que tu és o padre examinador que verifica se cumprir a regra ora tolice é que é necessário estar bem com Deus murmurava ela era com efeito a sua preocupação agora que Amaro fosse um bom padre Amaro chamava isto caturrices de freira velha destacava-as por as achar frívolas e porque tomava um tempo precioso naquelas manhãs na casa do cineiro nós não viemos aqui para Lamúrias dizia ele muito secamente e cada dia a desejava mais de um desejo contínuo e tirânico que aquelas horas escassas não satisfaziam capítulo 19 senhor cônego quero lhe falar depressa a criada dos dias indicou ao padre Amaro o escritório e correu acima contar a dona Josefa que o senhor pároco viera procurar o senhor cônego e com uma cara tão transtornada que de certo tinha sucedido alguma desgraça Amaro abrira abruptamente a porta do escritório fechou a derrepelão e sem mesmo dar os bons dias ao colega exclamou a rapariga está grávida o cônego que estava escrevendo caiu como uma massa fulminada para as costas da cadeira que me diz você grávida e no silêncio que se fez o soalho gemia sobre os passeios furiosos do pároco da janela para a estante está você certo disso perguntou enfim o cônego com pavor certíssimo a mulher já há dias andava desconfiada já não fazia senão chorar mas agora é certo as mulheres conhecem não se enganam a todas as provas que ei de eu fazer padre mestre imagine você o escândalo a mãe a vizinhança e se suspeitam de mim estou perdido eu não quero saber eu fujo mas diga alguma coisa gritou-lhe Amaro desesperado que pensa você veja se tem alguma ideia eu não sei eu estou idiota estou de todo aí estão as consequências meu caro colega vá para o inferno homem não se trata de moral está claro que foi uma asneira mas então o que quer você disse o cônego não quer de certo que se dê uma droga rapariga que a arrase Amaro encolheu os ombros impaciente com aquela ideia insensata o padre mestre positivamente estava divagando mas então que quer você que quero quero que não haja escândalo que é de eu querer de quantos meses ela está de quantos meses está de agora está de um mês então é casala exclamou o cônego com explosão então é casala com o escrevente o padre Amaro deu um pulo com os diabos você tem razão é de mestre casala já enquanto é tempo quem é marido é que é pai foi a noite embaixo na saleta da santa joaneira que os dois padres cochicharam o seu plano antes de tudo era necessário achar João Eduardo que desaparecera da leiria a Dionísia mulher de faro ia bater todos os recantos da cidade para descobrir a toca em que a fera se acoltava depois imediatamente porque o tempo urgia Amélia escrever lhe ia só quatro palavras simples que soubera que ele fora vítima de uma intriga que nunca perdera nada da amizade que ele tinha que lhe devia uma reparação e que viesse vê-la se o rapaz hesitasse agora o que não era provável o cônego afirmava fazia-se-lhe reluzir a esperança do emprego no governo civil fácil de obter pelo godinho inteiramente governado pela mulher que era uma escravazinha do pobre natário foi em casa do cineiro daí há dias que Amaro participou a Amélia o plano do padre mestre preparou-a revelando-lhe primeiro que o cônego sabia tudo sabe tudo em segredo de confissão acrescentou para sossegar além disso ele e tua mãe tem culpas em cartório tudo fica em família depois tomou-lhe a mão e olhando-a com ternura como compadecendo-se já das lágrimas aflitas que ela ia chorar e agora escuta filha não te aflijas com o que eu te vou dizer mas é necessário é a nossa salvação as primeiras palavras porém do casamento com o escrevente Amélia indignou-se com espalhafato nunca antes morrer o que? ele punha naquele estado e agora queria descartar-se dela e passá-la a outro era ela porventura um trapo que se usa e que se atira um pobre depois de ter posto fora de casa o homem havia de humilhar se chamá-lo e cair-lhe nos braços ah não também ela tinha o seu bril interneceu-se então ah ele já não a amava estava farto dela ah que desgraçada que desgraçada que era atirou-se de bruxos para a cama e rompeu num choro estridente cala-te mulher que te podem ouvir na rua dizia Amaro desesperado sacudindo-a pelo braço não me importa que ouçam para a rua vou eu gritar que estou neste estado que foi o senhor padre Amaro e que me quer agora deixar Amaro fazia-se lívido de raiva com desejo furioso dele bater mas conteve-se e com uma voz que tremia sobre a sua serenidade tu estás fora fora de ti filha diz lá posso eu casar contigo não bem então o que queres se se percebe que estás assim se tens o filho em casa vê o escândalo por ti estás perdida perdida para sempre e eu se souber que me sucede perdido também suspenso metido em processo talvez de que queres tu que eu viva queres que morra de fome interneceu-se também aquela ideia das privações e das misérias do padre interdito ah era ela era ela que não o amava e que depois ele ter sido tão carinhoso e tão dedicado lhe queria pagar com o escândalo e com a desgraça não não exclamou Amélia em soluços lançando-se-lhe ao pescoço e ficaram abraçados tremendo no mesmo internecimento ela molhando de pranto o ombro do pároco ele mordendo o beiço com os olhos todos turvos de água desprendeu-se brandamente enfim e limpando as lágrimas não filha é uma desgraça que não sucede mas tem de ser se tu sofres imagina eu ver-te casada a viver com outro nem falemos nisso mas então é a fatalidade é Deus que a manda ela ficará aniquilada à beira do leito tomada ainda de grandes soluços tinha chegado enfim o castigo a vingança de Nossa Senhora que ela sentia preparar-se a tempos no fundo dos céus como uma tormenta complicada aí estava agora pior que os fogos do purgatório tinha de se separar de Amaro que imaginava amar mais e ir viver com o outro com o excomungado como poderia ela nunca reentrar na graça de Deus depois de ter dormido e vivido com um homem que os cânones o papa toda a terra todo o céu consideravam maldito e devia ser esse seu marido talvez o pai de outros filhos a Nossa Senhora vingava-se demais e como posso eu casar com ele Amaro se o homem está excomungado Amaro então apressou-se a tranquilizá-la prodigalizando os argumentos era necessário não exagerar o rapaz verdadeiramente excomungado não estava tu compreendes como disse o santo concílio de Trento como sabes nós atamos e desatamos o moço foi excomungado bem levantamos-lhe a excomunhão fica tão limpo como dantes não isso não te dê cuidado mas de que havemos de viver se ele perdeu o emprego tu não me deixaste dizer arranja-se-lhe o emprego arranja-lhe o padre mestre está tudo combinadinho filha ela não respondeu muito quebrada e muito triste com duas lágrimas persistentes ao comprido das faces diz-e cá tua mãe não desconfia de nada não por hora não se percebe respondeu ela com um grande ai no entanto a Dionísia farejava pela cidade na pista de João Eduardo a sua atividade desenvolvera-se sobretudo mal soubera que o cônigo Dias o ricaço estava interessado na pesquisa e todos os dias a noitinha esgueirava-se cautelosamente pelo portão de Amaro a dar-lhe as novidades já sabia que o escrevente estivera ao princípio em Alcobaça com um primo boticário depois fora para Lisboa aí com uma carta de recomendação do doutor Gouveia empregara-se no cartório de um procurador mas o procurador passado os dias por uma fatalidade morrera de apoplexia e desde então o rastro de João Eduardo perdia-se no vago no caos da capital havia sim uma pessoa que ele devia saber a morada e os passos era o tipógrafo Gustavo mas infelizmente o Gustavo depois de uma questão com Agostinho deixara o distrito e desaparecera ninguém sabia para onde fora por desgraça a mãe do tipógrafo não a podia informar porque morrera também ó senhores dizia o cônigo quando o padre Amaro lhe ia levar estes fios da informação ó senhores mas então nessa história toda a gente morre isso é uma hecatombe você graceja padre mestre mas é sério olha que um homem em Lisboa é agulha em palheiro é uma fatalidade mas não estava nada perdido graças a Deus a Dionísia lá andava no faro Amélia recebia essas notícias com desconsolação tinha ciúmes dela que lhe vinham vindo ultimamente desde que a vira conformar-se aquele casamento odioso João Eduardo por fim era um homem tinha a força dos 26 anos os atrativos de um belo bigode ela teria nos braços dele o mesmo delírio que tinha nos seus então por vingança de padre para lhe desmanchar o arranjo desejava que João Eduardo não aparecesse e muitas vezes quando a Dionísia lhe vinha dar conta dos seus passos dizia-lhe com um mau sorriso não se canse o homem não aparece deixe lá não vale a pena ganhar dor de peito mas a Dionísia tinha o peito forte e uma noite veio triunfante dizer-lhe que estava na pista do homem vira enfim o Gustavo tipógrafo entrar para a casa de pasto do tio Osório ao outro dia ia lhe falar e havia de saber tudo foi uma hora amargurada para Amaro aquele casamento porque ansiara no primeiro momento de terror agora que o sentia seguro parecia-lhe a catástrofe da sua vida perdia Amélia para sempre de que lhe servia ser um homem com sangue nas veias e as paixões fortes de um corpo são tinha de dizer adeus a rapariga vê-la partir de braço dado com o outro com o marido irem ambos para casa brincar com o filho um filho que era seu e ele assistiria a destruição da sua alegria de braços cruzados esforçando-se por sorrir voltaria a viver só eternamente só e a reler o breviário ah se fosse no tempo em que se suprimia um homem com uma denúncia de heresia que o mundo recuasse 200 anos e o senhor João Eduardo havia de saber o que custa achincalhar um sacerdote e casar com a menina Amélia e o seu desengano foi grande depois daquela glória eclesiástica do sonho quando a criada o veio acordar cedo com água quente para a barba era pois nesse dia que se ia saber do senhor João Eduardo e escrever-se-lhe devia encontrar-se com Amélia às 11 horas e foi a primeira coisa que ele disse atirando a porta do quarto com mau modo o homem apareceu pelo menos apareceu o amigo íntimo o tipógrafo que sabe onde a besta para Amélia que estava num dia de desalento e terror exclamou ainda bem que se acaba este tormento Amaro teve um risinho repassado de fel então agrada-te hein se te parece neste susto em que ando Amaro teve um gesto desesperado de impaciência susto não estava má hipocrisia susto de que com uma mãe que era uma babosa que lhe consentia tudo o que era era que queria casar queria outro não lhe agradava aquele divertimento pela manhã de fugida queria a coisa comodamente em casa imaginava a menina que o iludia a ele um homem de 30 anos e 4 anos de experiência de confissão via bem através dela era como as outras queria mudar de homem ela ergueu-se e batendo o pé desesperada foste tu que quiseste Amaro puder se imaginas que me havia de perder por tua causa está claro que quis e olhando a de alto fazendo-lhe sentir um desprezo de alma muito reta mas nem vergonha tens a mostrar alegria o furor de ir para o homem és uma desavergonhada é o que é ela sem uma palavra branca como a cal agarrou o mantelete para sair Amaro exasperado segurou-a violentamente pelo braço para onde vais olha bem para mim és uma desavergonhada estou te a dizer estás morta por dormir com outro pois acabou estou disse ela Amaro perdido atirou-lhe uma bofetada não me mates é o teu filho ele ficou diante dela enleado e trêmulo aquela palavra aquela ideia do seu filho uma piedade um amor desesperado revolveu todo o seu ser e arremessando-se sobre ela num abraço que a esmagava como querendo sepultá-la no peito absorvê-la toda só para si atirando-lhe beijos furiosos que a magoavam pela face e pelos cabelos perdoa murmurava perdoa minha ameliezinha perdoa que estou doido ela soluçava num pranto nervoso e toda manhã foi no quarto do cineiro um delírio de amor a que aquele sentimento de maternidade ligando-os como um sacramento dava uma ternura maior um renascimento incessante de desejo que os lançava cada vez mais ávidos nos braços um do outro esqueceram as horas e Amélia só se decidiu a saltar do leito quando ouviram embaixo na cozinha a muleta do tio Esguelhas enquanto ela se arranjava a pressa diante do bocado de espelho que ornava a parede Amaro diante dela contemplava com melancolia vendo-a passar o pente nos cabelos nos cabelos que ele dentro em breve não tornaria a ver pentear deu um grande suspiro disse-lhe internecido estão a acabar os nossos dias bons Amélia asa te lembrar algumas vezes dessas boas manhãs não diga isso fez ela com os olhos arrasados de água e atirando-se de repente ao pescoço com a antiga paixão dos tempos felizes murmurou-lhe hei de ser sempre a mesma para ti mesmo depois de casada Amaro agarrou-lhe as mãos sofregamente juras? juro? pela hostia sagrada? juro pela hostia sagrada juro por nossa senhora sempre que tenhas ocasião sempre ó melhazinha ó filha não te trocava por uma rainha ela desceu o paroco dando uma arranjadela ao leito ouvia embaixo falar tranquilamente com o tio esguelhas e dizia consigo que era uma grande rapariga capaz de enganar o diabo e que havia de fazer andar numa roda viva o pateta do escrevente aquele pacto como lhe chamava o padre Amaro tornou-se entre eles tão irrevogável que já lhe discutiam tranquilamente os detalhes o casamento com o escrevente consideravam-no como uma dessas necessidades que a sociedade impõe e que sufoca as almas independentes diante de nosso senhor o verdadeiro marido de Amélia era o senhor paroco era o marido da alma para quem seriam guardados os melhores beijos a obediência íntima a vontade o outro teria quando muito cadáver já as vezes mesmo tramavam o plano hábil das correspondências secretas dos lugares ocultos de rendezvous Amélia estava de novo como nos primeiros tempos em todo o fogo da paixão diante da certeza que em algumas semanas o casamento ia tornar tudo branco como a neve os seus transes tinham desaparecido o mesmo terror da vingança do céu calmara-se depois a bofetada que lidera Amaro fora como a chicotada que esperta um cavalo que preguiça e se atrasa e a sua paixão sacudindo-se relinchando forte ia de novo levando no ímpeto de uma carreira fogosa Amaro esse regozijava-se ainda as vezes de certo a ideia daquele homem de dia e de noite com ela importunava-o mas no fundo que compensações todos os perigos desapareciam magicamente e as sensações requintavam findavam para ele aquelas atrozes responsabilidades da sedução e ficava-lhe a mulher mais apetitosa instava agora com a Dionísia para que acabasse enfim aquela fastidiosa campanha mas a boa mulher de certo para se fazer pagar melhor pela multiplicidade de esforços não podia descobrir o tipógrafo aquele famoso Gustavo que possuía como os anões de romance de cavalaria o segredo da torre maravilhosa onde vive o príncipe encantado ó senhor dizia o cônigo isso até já cheira mal há quase dois meses a busca de um patife homem escreventes não faltam arranje-se outro mas enfim uma noite em que ele entrara a descansar em casa do pároco a Dionísia apareceu e exclamou logo da porta da sala de jantar onde os dois padres tomavam o seu café até que enfim então Dionísia pois aqui está disse ela nada os dois sacerdotes olharam na mistificados nada que criatura nada o homem foi para o Brasil o Gustavo recebera de João Eduardo duas cartas na primeira onde ele dava a morada para o lado do poço do Borratém anunciava-lhe a resolução de ir para o Brasil na segunda dizia-lhe que mudara de casa e declarava que pelo próximo paquete embarcava para o rio não dizia nem com que dinheiro nem com que esperanças tudo era vago e misterioso desde então havia um mês o rapaz não tornara a escrever do onde o tipógrafo concluía que ia a essa hora nos altos mares mas havemos de vingá-lo tinha ele dito a Dionísia o cônigo remexia pausadamente o seu café e esta padre mestre exclamou Amaro muito branco acho a boa diabo levem as mulheres e o inferno as confunda disse surdamente Amaro amém respondeu gravemente o cônigo amém 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 Legenda Adriana Zanotto Na leitura de hoje, vimos que Totó não anda, mas enxerga, escuta e fala muito bem. Só que Amaro e Amélia, usando o quarto do pai dela para se encontrar, não pensaram que a doente fosse contar para alguém dos encontros secretos. Amélia está totalmente sob o domínio de Padre Amaro. Ele não deixa que ela leia romances e poesias. Havia, na época em que o crime do Padre Amaro foi escrito, que é final do romantismo e início do realismo, a crença por parte de algumas pessoas que ler literatura deixava as mulheres enlouquecidas, estimulava ideias inadequadas nas mulheres, que a gente sabe que é a mais pura verdade, não só nas mulheres. Todos aqueles que leem passam a interpretar e ler o mundo melhor. E aí são tidos como subversivos, porque passam a questionar, a conseguir argumentar melhor, a organizar os pensamentos de forma a se expressar mais claramente. Tudo isso é efeito da leitura e é muito bom, mas não é visto com bons olhos por quem quer subjulgar outras pessoas. É por esse motivo que governos autoritários querem mudar a grade curricular de forma a diminuir a carga horária de disciplinas que estimulam a criticidade, por intermédio da leitura. Então, querem mais ensino profissionalizante, com disciplinas técnicas, e menos horários de literatura, língua portuguesa, filosofia, sociologia, artes. É importante que a sociedade se posicione contra esse tipo de mudança, porque quem não desenvolve criticidade por meio dessas disciplinas, fica mais vulnerável a ser explorado por empresários e por governos. No século XIX, alguns homens tinham esse receio de que mulheres leitoras pudessem se revoltar contra a sua condição de servidoras dos homens. É nessa vibe que está organizado o romance Madame Bovary, de Gustave Flaubert, que foi uma influência para essa de Queiroz. Amélia não pode nem dizer que quer ir a um baile, que Amaro responde com violência física e psicológica. E com isso chegamos a um crime cometido pelo padre Amaro. Esse ciúme dele, junto com a chantagem que ele faz, usando o discurso do poder de padre, da influência dele com Deus, para uma pessoa tão beata, podem ser considerados violência contra a mulher. Quando o cônigo conta a outro padre, o Ferrão, que está indo ver um provável caso de possessão, há mais uma vez uma depreciação do feminino por parte dos homens nessa sociedade do romance. O abade Ferrão comenta que isso de possessão só acontece com mulheres, sugerindo que mulher está sempre dando problema ou atraindo o que é ruim. Isso está numa parte que ficou fora da leitura no capítulo XVIII. Amélia já não sente vontade de se arrumar e vive culpada e preocupada, não tanto em ir para o inferno, mas com punições que possam acontecer em vida mesmo. E morre de medo de Amaro, que se tornou autoritário e possessivo. Perceberam a mudança de comportamento do cônigo com Amélia? Depois de saber que ela tem o caso com Amaro? Agora ele não perde a oportunidade de tocar, de beliscar o corpo da menina. E olha Amélia com malícia, mesmo sendo uma menina que ele viu crescer, porque faz mais de 10 anos que vive com a mãe dela. É como se o corpo de Amélia tivesse se tornado patrimônio público, uma vez que foi usado pelo primeiro homem. Então Amélia deixa de merecer respeito para o cônigo e para os outros padres que ficam falando sobre ela. Essa parte do romance mostra o teor machista da sociedade apresentada e a objetificação feminina. Contando que não é mais uma menina virgem, é uma mulher solteira que se permite um relacionamento íntimo, Amélia é um corpo a ser apalpado para o prazer de quem quiser. Como é que uma mulher poderia ser livre em um ambiente assim? E quem ousasse ser livre, como a Dionísia, não seria nunca respeitada, não teria nunca uma oportunidade de emprego melhor, apesar dela ser astuta e inteligente. Não conseguiria um casamento respeitável, porque então todos os homens se aproximam para explorar. E a Dionísia chega na velhice miserável, tendo que sobreviver de arrumar arranjos para os casos extraconjugais dos hipócritas que condenam a forma como ela vive. Quando Amélia fica grávida, Amaro não se preocupa com ela, só com a reputação dele, e fala em fugir. No final demonstra a raiva das mulheres, dizendo que vão para o inferno e que o diabo as confunda. Essa praga entre aquelas pessoas que vivem com medo do inferno e fazendo oração para salvar a sua alma é muito significativa. Se a gente diz isso hoje, soa como piada, o diabo confundir alguém. Mas um padre, numa sociedade beata, no século XIX, dizer isso significa que realmente deseja o pior para as mulheres, que por tabela recebem o ódio que ele está sentindo de Amélia. E o cônigo concorda, dizendo amém. O padre Amaro está com ódio de Amélia porque ele está a perigo, a reputação dele está em perigo. Mas foi ele que convenceu a menina de que estava tudo bem se envolver com o padre. Lembram? Ele não lembra. Nesse ponto da narrativa, Amaro é totalmente irresponsável. Num instante, João Eduardo nem está tão excomungado assim. Os padres arranjam tudo, até desescomungar o cara que estava condenado ao inferno. E como são poderosos, até o emprego no governo civil conseguem de volta para ele. Fica escancarada a forma como os padres dominam a sociedade em leiria. As partes do romance em que Amaro lamenta não estar mais vivendo no tempo da Inquisição, quando o poderia mandar queimar João Eduardo por heresia, entram no texto como humor, mas também cumprem o papel de mostrar ao leitor uma mudança histórica pela qual o catolicismo passou e em que perdeu poder. O que acontece no presente diegético, ou seja, dentro da narrativa, é uma amostra de muito poder e abuso de poder por parte do clero. Mas esses fragmentos, lembrando o período da Inquisição durante a Idade Média, nos dizem que já foi bem pior, que a igreja já esteve ainda mais misturada com o Estado e tinha maior poder de mando. Na narrativa de Queiroz, os padres já não podem mandar ninguém queimar em fogueiras, e Amaro teme um processo caso seja descoberto que é ele o pai da criança de Amélia. E isso sugere que a história está caminhando para um período de menor influência da igreja. Mas será que foi o que se consolidou? Agora mesmo, eu vi uma reportagem de um pastor extorquindo dinheiro de fiéis pelo canal dele no YouTube, prometendo que as pessoas estariam participando de um novo sistema financeiro que daria lucro de trilhões. Como é que alguém ainda acredita nisso? Se essas pessoas fossem mais críticas e soubessem interpretar melhor o discurso desse pastor, perceberiam a pouca probabilidade dessa conversa ser verdade. Então bora se ligar para não cair em golpe, pessoal. Por hoje, fico por aqui. No próximo episódio, continuo lendo trechos de O Crime do Padre Amaro, de essa de Queiroz. Fiquem bem e até lá! Tchau! 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 Tchau!